Opa a todos, aqui é o W1, e hoje estamos a jogar The Isle, The Isle, sorry. Estamos aqui com o The Love of Thrones, aqui junto ao Vi, parece-me que eu ouvi nenhuma coisa que dá muito de comida, eu cansei bem lá bocado antes de começar a gravar, espero que não tenha desaparecido a que o Cássia. Deixa-me ver como é que ela estava, estava aqui a luz. Parece que os corpos fazem sempre como folagem no sul. Agora não encontro, ah está aqui. Ok, aqui é a minha Cássia. Eu não adiante este estômago. Deixa o estômago, depois vamos, não sei, este é o map. Eu não adiante fazer uma verdadeira. Eu gosto muito do The Love of Thrones, é um dos meus preferidos, na versão antiga do The Isle, Everima não, Legacy. Bom, e se isto pode entrar a pensar, porque é que eu estou assim tão, num sítio que não posso esconder. Porque às vezes, às vezes, em que estamos neste sítio assim, do que estar no meio das árvores onde pode aparecer um predador assim, de repente a gente não o vê. E se ao menos a gente o vê de longe, quem é que estamos a aproximar de nós e quem é que não está. E se tiver alguém só para cima de longe, a gente pode esconder no meio das árvores. Simples e eficaz. Eu adoro este mapa do Legacy. É a pena que um dia isto vai dizer que não sei tudo. Claro. Perfeito. Eras são as phase 5. 3. 2. 3. 2. 3. 3. Ah... 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 Queres vincar a neto? Queres vincar a neto? Já te diga, já te diga na caça. Tu vais ver? Isso não é ruim, tá? Isso não é ruim, tá? Putz. Merda! Ele é tão rápido! Deixa eu ver. 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 Não, não é. Fica, é uma vez que ele fica mais bonita. Eu vou ficar com a cabeça Ah, ok, ok Se eu estiver com uma jovem Eu vou ficar com a cabeça Eu vou ficar com a cabeça Olha, já é bom ser que eu não escondei. Vou procurar esse termo aqui. Eu demoro tempo a procurar-se temer então não tenho opção, tenho que esperar. Ah por falem ele não está a sair longe daqui, está ali perto. Eu estou-te a ver. Eu tenho que lhe passar porque não tarda muito, fico com fome. Veja, fome parece que não deixe depressa. E eu quero descer. Eu tenho que tentar do botão. Muito bom. Veja se não passeia, passeia muito lento. Se eu não me ver. Ah, não estou falando. Se eu não me ver. Se eu não me ver. Se eu não me ver. Eu quero ir embora. Vou colocar na arma da colher Acho que é isso não Rápido, eu não vi essa top rápidos, não dá mal feito não E agora eu perdi a Um momento Ah, eles são tão rápidos, mas é impossível. Bela, bela é minha gama. Olha cá. Eu vou prosseguir pelo mapa todo, mas aí dá para ganhar-se. Eu vou prosseguir pelo mapa todo. 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 E aí eu vou prosseguir pelo mapa todo. O que é isso? Ah, não é nada. Alô, sou tão fraco, sou tão bebedinho Não, não consegui Tive sorte que ele ficou parado assim Vou ler ele Eu gosto de ler ele Eu adoro comprar a cena neste show Eu acho que o Flight of Titan devia ter mais tempo que nós outros somos primeiros Nós temos que ter um lugar E aí Existe o meu dia Eu acho que o dia Eu acho que vocês vão me dar de um lugar E aí E aí Bom, espero não parar de falar, não vou terminar a gravação, mas espero que tenham gostado E aí 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 E aí